A fiscalização das orlas Marítima e Lagunar de Maceió ganhou um reforço nessa terça-feira. O prefeito Rui Palmeira entregou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente três novos veículos, sendo uma lancha e dois jatsquis para operações nas praias e lagoas da cidade. Rui Palmeira reforçou que os novos equipamentos, adquiridos com recursos advindos de multas aplicadas em empresas, vão melhorar os serviços. O prefeito aproveitou para ressaltar a atuação do órgão ambiental. Pela extensão da nossa orla Marítima, da nossa orla Lagunar, certamente vai otimizar as fiscalizações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Tudo isso, né, racadado através de multas a empresas, que pela condução do secretário da via à frente do meio ambiente, nós conseguimos estruturar bem a pasta, estamos reformando uma série de praças, adquirindo equipamentos, graças a essa atuação mais forte, multando empresas, cobrando o licenciamento ambiental da forma correta, e graças a isso a gente tem equipado a Secretaria de Meio Ambiente, dotado ela de instrumentos importantes para ampliar a fiscalização. O secretário de Meio Ambiente, Davi Maia, destacou que essa iniciativa é inédita em Maceió. É a primeira fiscalização aquaviária da história de Maceió. Maceió que tem um bioma muito rico, tanto na orla, como na lagoa, na orla da praia, na lagoa. Um bioma, uma fauna, uma flora riquíssima, e que nunca teve essa proteção do órgão ambiental municipal. E agora a gente consegue, em parceria com a iniciativa privada, em parceria com a prefeitura, resgatamos uma jangada que estava muito abandonada, estava lá entregue há muito tempo, não servia nem ao município de Maceió. E a gente resgatou essa jangada e conseguiu, com a iniciativa privada, a aquisição desses dois jet-skis, justamente trocando aquelas multas que foram dadas aos supermercados. E hoje a gente lança a primeira operação aquaviária. Eu acho que o bioma de Maceió, nessa gestão do prefeito Rio Palmeira, melhorou muito, e agora a gente vai conseguir proteger o nosso maior patrimônio natural, que sem dúvida é a nossa lagoa e os nossos mares. O vice-prefeito Marcelo Palmeira também acompanhou a entrega dos equipamentos de fiscalização. Ele lembrou as ações relevantes que a prefeitura, por meio da SEMPMA, vem desenvolvendo na capital, a exemplo das áreas de lazer. Foram diversas praças já entregues à população, praças que ficaram, com certeza, as mais bonitas da cidade. Exemplificam aqui a Praça da Colina, os Eucaliptos, lá do José Tenório, de Pioca, do conjunto Elias Pontos Bonfim. Então a prefeitura vem trabalhando bastante, e novas praças virão reformadas. A Praça da Faculdade passa por uma grande reforma, deverá ficar pronta aí entre três, quatro meses. Também vai ficar uma praça modelo para a cidade. Então, é melhorando os espaços públicos, dando oportunidade às pessoas de lazer, de convivência, que nós vamos mudar a cara da nossa sociedade, deixando mais feliz, mais interativa, e com certeza, com uma qualidade de vida melhor. De acordo com a SEMPMA, com esses novos veículos, será possível fiscalizar, entre outras coisas, jangadas, outras embarcações, pesca predatória e desmatamento dos mangues. Os fiscais receberam treinamento da Capitania dos Portos. Para saber mais, acesse o portal da prefeitura. O endereço é o maceio.al.gov.br.